Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete que vai usar pouco retalho e é bom para iniciante que não sabe muito bem ainda para fazer. Então, eu vou precisar de 8 quadrados desse de 20 por 20, que é para fazer a base de baixo, né? É 8 quadros assim de 13 por 13. Esse aqui eu já cortei no meio, porque vai ser usado, mas daí, ó, já dá para ver que é um quadro, né? Vai precisar de 8 desse aí, faixinhas de 2 cm e esse tecidinho assim que eu vou usar um para cada quadro, vou usar um de cada cor. Eu vou mostrar como que eu faço esse molde aqui, ó, fica assim, né? Então, aqui a gente vai pegar um retângulo de 28 por 5 de altura por 10 de largura, assim. E agora a gente vai marcar, deixa eu pegar a fita, ó, vamos marcar, dobrar no meio, né? Bem certinho o meio, daí vai ficar 5 cm para cada lado aqui, aqui no meio. Daí, aqui a gente vai e marca 5 também. 5 de altura, daí aqui no meio dá 5, né? Porque é 10, e aqui 5 também, desse lado. E do outro lado, mesma coisa. 5, aqui também 5, e 5 aqui também. E agora a gente pega a régua e risca daquele ponto até nesse. Corta bem no risco da caneta, hein? Ó, daí ficou esse aqui que a gente vai riscar para fazer esse aqui, ó. Eu vou fazer um de cada cor, então, né? Aí, ó, vai ali, né? Riscando o tecido. E agora eu vou mostrar como que faz aqui, então. Esse tapete é bem fácil, que é para iniciante mesmo, que é bem fácil de fazer. Aqui, ó, eu já vou pôr um alfinete, daí eu não preciso passar a costura antes, já costuro a faixa direto. Faixinha vai aqui, tá? Faixinha vai aqui, tá? Eu já vou costurar a faixa dos dois lados, daí. Depois é só colocar aquele outro triângulo. Ó, agora eu pego esse aqui. Aqui é quadro, né, de 13 por 13, ó, daí eu cortei no meio, né? Eu vou usar uma parte para cada lado aqui. Eu cortei já um pouquinho maior, para não ter problema a hora que virar ali, não faltar tecido. Eu vou usar a faixa direto. Será que eu vou usar a faixa direto? Eu vou usar a faixa direto. Aqui eu nem tô dando retrocesso, porque eu vou passar a costura em volta, tudo aí. Segura bem. Ó, agora eu passo uma costura toda a volta dele aqui. Agora eu recorto essa parte que sobrou aqui. Ó como que eu vou fazer a colocação dele, ó. Vai formar esse quadrado no meio aqui, ó. É só virando até dar certo, porque todos eles são costurados igual, daí a gente só vira, ó, né? Se for assim, já vira outro modelo. Eu quero esse que fique esse quadrado aqui no meio. Então, agora eu vou costurar de dois em dois aqui. É bom deixar assim as cores do jeito que a gente quer, que daí só vai pegando e costurando. Depois tem que passar bem, tá? Bem certinho. Tchau. 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 pelo desenho dele, aqui vou passar um pouco o risco ó, aqui daí eu vou virar uma costura pra cá, e a outra tá pra cá, tem que encostar bem aqui o importante é que o meio aqui, bem certinho, que aqui às vezes os quadrinhos ficam um pouquinho maior que o outro daí dá pra acertar também, carrega, mas eu já faço certo aqui, onde eu vejo que vai costura agora eu já passo uma costura na volta, desde ali até aqui, já fica pronto esse lado agora eu vou colocar desse lado aí e aí e aí agora eu vou colocar esse ó, vai formar outro desenho ali né ó, aqui, daqui forma um desenho e aqui o outro e aí e aí agora eu vou passar uma costura dessa parte aqui que ali eu já tinha passado né e até aqui ó e agora eu cortei essas faixas com seis centímetros de largura da mesma cor desse daqui ó, que eu vou fazer aqui ó daqui daqui a gente põe bem retinho, pra acertar assim, se tiver uma pontinha torta daí a gente vai acertando com as faixas, tem que cortar ela bem retinho ó, que daí isso ali fica pra dentro e aí e aí ó, agora vira e fica assim ó, daí se ficar alguma pontinha cobre com acabamento só que aqui ó, só que aqui eu vou ter que passar o ferro bem passadinho, pra depois costurar a ponta ali vou fazer o outro lado, daí já passo os dois aí já faço junto ó, agora eu costurei essas partes aqui né, agora eu vou virar o outro lado, passar uma costura aqui ó, depois fazer as pontas ali agora eu vou colocar essa da ponta aqui ó, daí a gente pega a faixinha bem retinha aqui e acerta bem aqui ó, essas partes que sobram né, não faz mal, daí passar a costura aqui daí isso aqui vai sobrar um pouco, porque é mais estreita aqui, daí eu corto fora agora eu costurei aqui né, agora eu viro, passo a costura aqui, daí eu recorto essa parte que sobra ali e agora eu cortei faixa de seis centímetros, daí eu vou repetir essa cor aqui ó, aqui nas pontas ali bem bonito, bem bonito, então daí aqui eu cortei os três dedos por cada lado e aqui o comprimento do tapete vou virar daí aqui a gente põe o direito, direito com direito aqui ó e agora eu dobro no meio e dobro mais uma vez e aí aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a pintura do lado dessa primeira casquinha. Agora eu terminei esses daqui, agora eu vou fazer esse, da ponta. Deixa bem retinho aqui, dei aqui o dobro pra baixo. Aqui eu vou dobrar por baixo também, assim. Aqui sempre é o direito com o avesso do tapete, não sei se antes eu falei certo, parece que eu falei direito com direito, mas é o direito do acabamento com o avesso do tapete. Dê aqui o dobro no meio, mais uma vez. E aí Por outro lado aqui. Eu não começo bem na pontinha ali, eu dobro de processo. Olha que lindo que ficou esse trabalhado aqui. Com esses daqui dá para formar vários desenhos com esse modelo aqui. Bem bonito. Agora vou mandar um beijo e um abraço para os inscritos que mandaram o nome da cidade. Dê aqui. Dê aqui. Dê aqui. Dê aqui. Dê aqui. Um abraço para vocês e para todos os inscritos. Continue se inscrevendo no canal. Tchau. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.